Olá, moçada! Mais um vídeo do Boom Shakalá que está começando. E a temporada 2022-23 está encerrada. E vocês sabem quem está batendo na porta, né? Sim, o Draft de 2023. Ele acontecerá na próxima quinta-feira, dia 22 de junho. Victor Wenbanyama vem aí! E no vídeo de hoje, eu vou atender a pedidos que devem vir desde o primeiro vídeo do canal, possivelmente. Ah, exagerei um pouquinho, porque naquele vídeo deve ter uns 10 comentários. Mas vocês realmente pedem bastante. O melhor jogador da NBA por posição no Draft. Por escolha no Draft. O melhor primeiro, o melhor segundo, o melhor quadragésimo quarto, até o melhor sextagésimo. É isso. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Antes da lista, rápido recado. Quem ainda não é inscrito, senta o dedo no botão de se inscrever e assim a gente cria uma conexão e fica bem mais próximo, né? Que tal? Única observação antes de começar a lista. Lá no passado da NBA, nos anos 50 e 60, existia a escolha territorial no Draft. Os times tinham prioridade em escolher jogadores da sua região. Isso bagunçou um pouco a ordem de alguns Drafts da época. É comum vocês verem jogadores tendo sido selecionados em escolhas diferentes, dependendo da fonte. E também é por isso que alguns jogadores como o Will Chamberlain não estão aptos a entrar para a minha lista por causa da escolha territorial. A melhor primeira escolha é Lebron James, selecionado pelos Cavs em 2003. Obviamente na pick 1 a gente tem dezenas de lendas, como Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Tim Duncan, Shaq, Hakim, dentre outros. Mas aqui eu não fico em cima do muro King James. O melhor pick 2 é Bill Russell, escolhido pelos Hawks no Draft de 56 e imediatamente trocado para os Celtics. Ah, se arrependimento matasse. Menções honrosas para Kevin Durant, que ainda está com a carreira em andamento, e para o logo da NBA, Jerry West. A melhor terceira escolha é The Michael Jordan, Chicago Bulls, 1984. E dificilmente no futuro alguém vai conseguir uma terceira escolha melhor do que essa. Quarta escolha é Chris Paul, pelo então New Orleans Hornets, hoje Pelicans, no Draft de 2005. Russell Westbrook também seria uma boa escolha aqui. Na quinta escolha tem um equilíbrio de peso entre Scottie Pippen, Charles Barkley, Kevin Garnet e Dwayne Wade. Eu vou escolher o Pippen mais pelos títulos, mas qualquer um dos quatro ficaria de bom tamanho. Larry Bird é a melhor sexta escolha no Draft quando os Celtics se aproveitaram de uma brecha nas regras para draftá-lo em 78, um ano antes de ele sair da universidade. A melhor sétima escolha é Stephen Curry, selecionado pelos Warriors em 2009. E lembro vocês que Minnesota tinha a quinta e a sexta escolha, eles draftaram dois armadores e nenhum deles era Stephen Curry. Com a melhor pick oito, o chefe Robert Parrish, escolhido pelos Warriors em 76 e quatro anos depois trocado para os Celtics. Primeiro jogador internacional escolhido no top 10, Dirk Nowitzki é a melhor nona escolha. Ele foi selecionado pelos Bucks e trocado para os Mavericks na noite do draft de 98. Nesse mesmo draft, a décima escolha foi do Boston Celtics e eles optaram corretamente por Paul Pears. Mais um acerto dos Warriors agora em 2011. A melhor décima primeira escolha da história dos drafts é Clay Thompson, que acumula títulos e feitos pela franquia californiana. Julius Irving é a melhor décima segunda escolha. Ele foi escolhido em 72 pelos Bucks e seguiu na ABA até estrear na NBA em 76 pelos Sixers. A melhor pick 13 é Kobe Bryant, draftado pelos Hornets em 96 e trocado para os Lakers pelo pivô sérvio Vlad Divac. Que vacilo, hein? Menção honrosa para a Cromalone. Na escolha que seria a última da loteria pelo formato atual, o melhor décimo quarto é Clyde Drexler, draftado pelos Blazers em 83. A pick 15 é de extremo sucesso na NBA. Yannis Anteiro Kupo era um menino quando foi selecionado pelos Bucks em 2013 e hoje é uma das grandes estrelas da NBA. Mas, vale citar Steve Nash e Kawhi Leonard. O líder em assistências na história da NBA, John Stockton é a melhor décima sexta escolha de todos os tempos. Draft de 84, Utah Jets. A melhor décima sétima escolha é Sean Kemp pelo Seattle Supersonics em 89. Mas, menção para Drew Holiday, que ainda está em atividade e pode subir no ranking da posição. Décima oitava escolha, Joe Dumars. Foi no draft de 85 pelo Detroit Pistons. Melhor décima nona escolha, Nate Tiny Archibald pelo Cincinnati Royals, hoje Sacramento Kings, em 1970. Larry Nance Senior, o pai, foi a vigésima escolha do draft de 81 pelo Phoenix Suns. Melhor vigésima primeira escolha, Rajon Rondo, em 2006, pelo Phoenix Suns e trocado imediatamente para o Boston Celtics. Em 87, o time Celta selecionou o Reggie Lewis com a vigésima segunda escolha. Um All-Star na sua quinta temporada, Lewis faleceu precocemente aos 27 anos devido a um ataque cardíaco. Melhor vigésimo terceiro, Alex English. Escolhido pelos Bucks, no draft de 76, foi em Denver que ele encontrou a sua casa. O melhor vigésimo quarto escolhido é Kyle Lowry, em 2006, por Memphis. Ele demorou para engrenar, mas se tornou seis vezes um All-Star, além de campeão da NBA. Menção honrosa para Arvida Sabones, que teve mais destaque no basquete internacional do que na NBA. O melhor vigésimo quinto é Mark Price, escolhido por Dallas e trocado para Cleveland, na noite do draft de 86. O melhor vigésimo sexto é o já citado Vlad Divac, escolha dos Lakers em 89. O vigésimo sétimo, Dennis Rodman, pelo Detroit Pistons, em 86. Uma aposta que deu muito certo. Melhor vigésimo oitavo escolha, aquele que seria o futuro MVP das finais de 2007, Tony Parker. Se não fosse o francês, é provável que o nosso Leandrinho Barbosa aparecesse por aqui. Mais um MVP de finais, melhor vigésimo nono, Dennis Johnson, escolhido pelo Sonics em 76. Ele foi o MVP das finais três anos depois. E a melhor pick 30 é Jimmy Butler, escolhido pelo Chicago Bulls na última posição da primeira rodada do draft de 2011. Mas antes de seguirmos com o nosso vídeo, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos. A KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, acessem o site da KTO. Lá dá pra vocês darem os seus palpites não só em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, boxe e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. É isso aí, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Bom, acabamos o que seria a primeira rodada do draft no formato atual, com 30 franquias. Vamos passar rapidamente pela segunda rodada, porque tem bastante gente boa de bola que ficou de fora. Melhor trigésimo primeiro, Danny End, Celtics, 81. Trigésimo segundo, Rashard Lewis, Supersonics, 98. Trigésimo terceiro, Kevin Duckworth, Spurs, 86. Mas fiquem de olho que o Jalen Brunson vem aí pra tomar o lugar na lista. Melhor trigésimo quarto, Carlos Buzer, Cavaliers, 2002. Trigésimo quinto, DeAndre Jordan, Clippers, 2008. Trigésimo sexto, Maurice Cheeks, Sixers, 78. Trigésimo sétimo, Nick Van Exel, Lakers, 93. Trigésimo oitavo, Spencer Dinwiddie, Pistons, 2014. Trigésimo nono, Chris Middleton, também Pistons, 2012. Melhor quadragésimo, George Girvin, Suns, 74. Escolha jogar da fora, contudo. Ele migrou com os Spurs da ABA para a NBA e nunca jogou em Phoenix. O melhor quadragésimo primeiro é o melhor custo-benefício da história dos drafts. Nikola Jokic, Denver Nuggets, 2014, durante o comercial do Taco Bell. Melhor quadragésimo segundo, Steven Jackson, Suns, também nunca jogou lá, 97. Melhor quadragésimo terceiro, Michael Red, Bucks, draft de 2 mil. Melhor quadragésimo quarto, Malik Rose, Hornets, 96. A pique 44 é bem carente de talentos. Melhor quadragésimo quinto, Lou Williams, Sixers, 2005, direto do High School. Quadragésimo sexto, Jeff Hornacek, Suns, 86. Quadragésimo sétimo, Paul Millsap, Jazz, 2006. Melhor quadragésimo oitavo, Mark Gasol, Lakers, em 2007. E posteriormente trocado pelo irmão. Melhor quadragésimo nono, Eddie Johnson, Hawks, 77. Não confundir com o outro Eddie Johnson, porque a reputação desse aqui não é das melhores. Melhor quinquagésimo, Larry Keenum, Pistons, 73. Também migrou com os Spurs da NBA e nunca jogou em Detroit. Melhor quinquagésimo primeiro, Kyle Korver, draftado em 2003 pelos Nets. E trocado para o Sixers por uma máquina de xerox. É verdade isso. Quinquagésimo segundo, Kenny L. Martin Jr., Rockets, 2020. Quinquagésimo terceiro, Anthony Mason, Blazers, 88. Ele foi dispensado dois dias depois, mas deu a volta por cima. All NBA, All-Star e melhor sexto homem. Quinquagésimo quarto, Sam Mitchell, Rockets, 85. Quinquagésimo quinto, Luis Escola, Spurs, 2002. Tecnicamente, ele seria o quinquagésimo sexto. Porém, os Wolves foram punidos e perderam a escolha da primeira rodada. Aí ele foi uma pra cima. Então, o melhor quinquagésimo sexto, Mick Johnson, Blazers, 74. Melhor quinquagésimo sétimo, Emmanuel Di Nobili. Como diria David Stern, Spurs, 99. Quinquagésimo oitavo, Kurt Rambis, Knicks, 1980. Quinquagésimo nono, Pat Cummings, Bucks, 78. E melhor sextagésimo, o pentacampeão Michael Cooper, Los Angeles Lakers, 1978. Incrivelmente, a posição sessenta é recheada de talentos. Destaque também para Drajen Petrovic e Azeia Thomas. E um bônus pra finalizar, melhor não-draftado, Ben Wallace. Então é isso. Espero que vocês tenham me acompanhado até o fim desse vídeo. E eu espero mesmo, porque esse vídeo foi muito pedido aqui nos últimos anos e deu muito trabalho também. Valeu pela companhia mais uma vez. Muito obrigado, KTO, pela parceria com o canal. E nos vemos no próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho